A síndrome dos ovários policísticos é o distúrbio hormonal mais comum entre as mulheres e chega a afetar de 5 a 20% do público feminino em idade reprodutiva. O ovário policístico, na verdade, é uma síndrome. A gente chama síndrome dos ovários policísticos. Ter sístomo nos ovários não significa que a pessoa tenha uma síndrome. Quando nós falamos em síndrome, nós estamos falando em um conjunto de sintomas. Então, são aquelas mulheres que, de certa forma, pararam de ovular por algum motivo. A gente não sabe exatamente onde isso começou, mas parando de ovular, ela começa a ter alterações no seu ciclo menstrual. Ela começa a ter transtornos de pele, como oleosidade na pele, surtismo, aumento de pelos indesejáveis, queda de cabelo, junto com uma distribuição muito irregular dos óvulos nos ovários, que é visto a ultrassom. Então, quando ela preenche algum desses critérios, a gente enquadra ela como uma pessoa que tem a síndrome dos ovários policísticos, ou SOMP, ou ciclos anovulatórios, tem toda essa nomenclatura, atinge em torno de 5 a 10% das mulheres em período reprodutivo. Ou seja, a menina que menstruou a primeira vez, até a última menstruação, ela pode ter momentos anovulatórios, ou seja, momentos em que o ovário dela para de ovular por algum motivo. A síndrome está ligada a problemas hormonais. A gente não sabe exatamente onde começou, porque se trata de um ciclo, ou seja, é uma coisa que retroalimenta, uma coisa alimenta a outra. Então, a mulher parando de ovular, ela vai ficar na primeira fase do ciclo menstrual, ou seja, ela não ovulando, ela não vai ter a progesterona. Ela não tendo a progesterona, esse meio estrogênico que fica no organismo dela, esse estrogênio é transformado em testosterona. Então, quanto mais testosterona a mulher passa a ter no organismo dela, mais anabolizada ela vai estar, ou seja, mais peso ela vai ganhar. E quanto mais peso ela ganha, e ela ganha muito peso aqui na circunferência abdominal, ela passa a ter mais pelos, ela passa a ter uma oleosidade maior, ela passa a ter queda de cabelo. E quanto mais ela produz testosterona, quanto mais peso ela produz, menos ela ovula. Menos ovulou, mais hormônio masculino. E isso vai virando esse ciclo que precisa ser quebrado. Com ovários policísticos, aumenta-se o risco de diabetes e colesterol. Essa mulher que passa e começa a se acostumar com esse processo, que às vezes a mulher começa a se adaptar e acha que ela é assim. Aí ela começa a ter esse comportamento masculino, é um comportamento que vai aumentar o risco de diabetes, porque nós sabemos que está diretamente relacionado à resistência à insulina. É como se ela fizesse um diabetes tipo 2, né? Ela vai ter um problema de colesterol, um problema de triglicérides, ela começa a ter maior risco cardiovascular. Ou seja, ela passa a ter todos os problemas que normalmente os homens têm muito mais do que as mulheres. Porque as mulheres são abençoadas pelos hormônios femininos, que as protegem do coração, as protegem das coronárias, né? E elas passam a ter esses problemas que normalmente perturbam os homens. Independentemente se a mulher pretende engravidar ou não, o estilo de vida é fundamental para o tratamento. A mulher que está com obesidade mórbida, ela normalmente não ovula. São mulheres que estão muito acima do peso e não ovulam. Quando elas fazem a cirurgia bariátrica e perdem um peso, né? E voltam a ter um peso adequado, essas mulheres passam a ovular de maneira brilhante. Ou seja, o ovário responde diretamente a essa perda de peso. Então tem uma associação direta entre ganho de peso e perda de peso também, para melhor fazer o ovário voltar a trabalhar. Então a primeira base do tratamento é estilo de vida, atividade física e perda de peso.